E aí, meu povo? Tem coco preso aqui. Primeira vez que você ficou engasgado. Fala aí. Fica num vídeo. Oi, gente! Voltamos! Aleluia, irmãos! A gente só leu os últimos comentários, todo mundo pedindo pra gente voltar. Cadê? Cadê o vídeo? Vai voltar o canal do Tassielo? Cadê? Vai ter vídeo do canal do Tassielo? E o canal do Tassielo? E o Tassielo? A gente tava lendo tudo que vocês estavam indicando de tag, de coisa pra gente fazer, de coisa pra gente falar. E indicaram uma tag muito maravilhosa. Que é um pouco antiga no YouTube, mas a gente ainda não fez, entendeu? A gente ainda não fez. A gente veio aí pra isso. A tag é minha primeira vez. Inclusive, amor, eu não sei se você percebeu, eu vi que você tava de preto e eu fiquei toda de branco pra relembrar a primeira vez que você foi no meu aniversário do branco e você foi de preto. Pra quem assistiu o nosso primeiro vídeo, vai tá aqui na descrição, inclusive. Na primeira vez que a gente se viu, que a gente teve um contato melhor, maior e mais próximo. Mas também nem com tanta intensidade assim, né? Eu cheguei todo de preto na festa do branco, que era o aniversário dela. Sim. Foi o último a chegar, inclusive. Tava acabando a festa. É. Que bom que você foi, né? Valeu a pena, valeu a pena. Primeira briga. É, eu acho que a primeira fui eu que vim pro tio, eu tava bêbada. Inclusive, você vai mostrar o vídeo pra todo mundo ver. A gente tava no navio. Por algum motivo, eu tava bêbada, o calzão, conversando com todo mundo, não sei o que. Aí ela me puxou, eu jurei que ele ia brigar comigo. Foi um pro quarto, ela tava com sono, ela queria dormir, eu jurei que ela tava brigando. Eu falei, você tá indo pro quarto? Aí eu comecei a achar que ela tava com ciúme de umas meninas que estavam lá em outro canto. Só que, gente, a gente tava fazendo um beijo, namoro. Tipo, não, sabe? Não. Aí eu passei da briga, o que eu fiz? Eu comecei a xingar as meninas que estavam lá. Não, não, eu não tô. E eu falava, o que você tá falando? Eu não tô entendendo nada. Você tá com ciúme de elas, nada a ver com essas loucas. Mostra, mostra, mostra. Eu tô brava, eu fiquei. Você tá falando que eu tô brava. Eu sou uma da paz. Não mexe meu pescoço. Eu me não piso. Bom, enfim, aí essa foi a primeira briga mesmo, né? Com o ex. Que você achou que não era a briga, na verdade. Mas isso é sua. Teve uma sua? Não, foi ontem, aquelas não lembro. Mas, ó, vamos falar agora da primeira vez. É, a primeira vez, foi maravilhoso. Nossa, a primeira vez. Primeira vez que a gente usou o quê? João Tex, sensação pele com pele. Meu Jesus, isso é maluco. Não vamos dar detalhe, mas foi maravilhoso. Deu aquela sensação de rostinho colado, sabe? Sabe a sensação? A pele, a senhora sentindo a pele, sentindo o caldo, a dor. Você sente, sabe? A gente resolveu falar porque entrou pro caderninho. Você virou uma data importante. É, e é bom também falar por quê? Porque, por exemplo, você conheceu seu namorado aí agora. Me se proteger, pelo amor de Deus. Não, mas tem mais uma coisa. Gente, vocês não estão entendendo. Isso aqui é um lançamento. Tá? Lançamento. Super lançamento. Que não é feito de látex. Ela é de poliproproposição. O isopreno, mas esse material, ele deixa passar o calor, entendeu? Passa o calor. Você sente. Parece que você não tá usando, na verdade. É, tanto é que eu tomei um susto no dia que eu falei, ué, eu lembro que eu ia ter colocado antes que eu não conseguia. Mas é maravilhosa. É aquela sensação pele com pele, parecer que eu não tava usando nada. Então, fica a dica. Não, gente, sério. Ó, de verdade, de verdade. Diquinha da Blogaira. Ou seja, vale a pena mesmo. Eu confia, confia. Eu queria que vocês soubessem que vale a pena. Olha o quanto a gente tem. Primeiro apelido. Vai, primeiro apelido. Não, mas apelido não é carinhoso, né? Ah, apelido. Carinhoso, amor. Mas vida a gente chama, vocês te chamam há muito tempo. Desde sempre, é. Não, mas acho que vale a gente falar mais um... Qual que é o primeiro? Uma gente se zoar. Qual que você fez isso? Não lembro, não lembro. Eu acho que... Eu acho que desde sempre foi bocó. Foi. E o meu? Panaca. Desde sempre? Não. Não, eu chamava de quê? Eu não lembro. Você me chama de bocó mesmo. Bocó. Sempre foi bocó e girafa manca. Que eu descobri pela sua família. Foi a primeira vez que a família dela me contou o apelido dela de mais nova. Que foi girafa manca. Proxa. E eu te chamava de quê? Te chamava de panaca, panaquinha. Não, mas começou depois. Olha como ela é escorpiana. Ela é vingativa até nisso. Eu comecei a chamar ela de bocó na mesma hora, panaca. Já devolveu na hora e ficou. Virou panaquinha. Ficou fofinho. E continua fofa ainda. Não, eu chamo de panaquinha, Zé. Primeira vez que conheceu a sogra. Mãe, a minha todo mundo sabe. Foi no dia que eu gravei com você, que eu me apaixonei por ela. Agora é a minha. A mãe, quer dizer. Gente, a mãe dele, vocês sabem. É brava. A imagem que todo mundo tem, né? Não, não é que todo mundo, que ela passa mesmo. Não, é que ele passa. Porque ela não é. Ela me ama. Ela não me ama? Quando o santo é igual, a raiva é igual, as coisas abatem. É mentiroso. É, ele falou assim, não, mas olha, ó, ele foi me preparando de um jeito, tipo, ela é brava, ó, ela é isso, ela fala mesmo, ó, ela é isso, ela é aquilo. E eu falei, meu Deus do céu, eu tô com muito medo, o que é que eu faço? Tipo, ferrou? O que é que eu vou fazer? Graças a Deus, eu tenho um jogo de cintura muito bom, você lidar com as pessoas. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Não vou ter medo, vou lá falar com ela, e aí, é isso aí. Lembra que você achou que ela não ia estar em casa? Sim. Que a gente, ele falou assim, eu vou passar lá em casa pra eu me trocar. Aí ele falou, mas se ela entra, mas se ela entra, fica ali na porta aí, o carro é escuro, se ela chegar, nem vai ver. Falou assim, ó, nem, né? Aí quando a gente tá subindo a rua dele, encontra ela. Na janela aberta. Na janela aberta. Aí ele, e aí, mãe? Aí eu, oi. Aí ela, quem tá aí? Quem tá aí, Dayli? É a Tata. Ah, entendi. Só que eu já tinha mostrado, já tava tentando adaptar ela, ó, tô conhecendo a menina, é essa aqui, é bonita, é, então é essa aqui. Fui tentando, só que não ia ser do nada, né, ainda mais pra mim. Aí eu fiquei assustada. Aí ela entrou em casa, o que que minha mãe fez? Apoiou ela e ficou falando mal de mim. E aí ela, pra pegar amizade com a minha mãe, ficava concordando. Ele é isso aí. Ele é isso aí. Não, calma aí, que pessoa em sã consciência, na primeira vez que vai conhecer a sogra, vai discordar dela, gente. Então, o problema é que até hoje concorda. Eu concordo, porque eu não vou discutir com ela, né? Mas foi essa mesmo, foi do nada. Primeira vez que eu ouviu falar do outro. Ah, a primeira vez que eu ouviu falar de você foi quando eu fiz uma festa de lançamento do canal. E aí eu falei, vou chamar a galera da internet. E aí a gente fez uma lista e ele tava, mas eu não te conhecia. Não sabia quem eu era? Não. E foi aí a primeira vez que eu também ouvi falar de você, porque eu fui convidado, não sabia quem era, mas eu queria ir porque você era a minha. Ai, tá suado. Não tá. Ai, lindo. Ah, mas você não foi, né? Isso foi até, não, mas isso aí não teve problema. Foi até a gente marcar o nosso primeiro encontro, que foi num lugar que eu gosto muito. Ah, o nosso primeiro encontro. Gente, é verdade. Olha isso. O primeiro encontro, tá? Porque, ah, o nosso primeiro encontro não foi o negócio da Flavinha? Não, o primeiro encontro saindo, né? É, o primeiro, o primeiro que a gente, é. O primeiro encontro que a gente combinou de, porque eu tava indo pra uma festa em Campinas, eu falei, você não quer ir? Aí deu tudo errado pra ele, ele não foi. Aí eu dei um jeito de voltar. Quando eu sentei no carro pra ir pra Campinas, eu voltei duas horas e meia, falei, não vou, voltei pra casa. Porque eu cheguei em 45 minutos, tipo, impossível tá dando duas horas e meia. A gente não sabe até hoje por que deu duas horas e meia. É Osasco, é Osasco. Mas é na saída já, não dá pra entender. Não sei, enfim. Não dá pra entender. E aí ele não foi, e aí eu tava morrendo de vontade de ver ele. E a gente tinha ficado num dia, a primeira vez que a gente tinha ficado era um dia anterior. E aí eu voltei de Campinas, eu dei um jeito de voltar, peguei o meu carro, fui encontrar ele. Ele falou, então, eu tô num barzinho, aqui num boteco. Boteco, botecaço, botecaço que vende quibe mais oleoso que tudo, que vende as coxinhas. O recheio dela é o óleo, né? Nem o frango. O recheio dela é o óleo. Só de você comer, a espinha já, já. E aí eu fui encontrar ele. Olha como ela tava com vontade de me ver, né? Eu falei, não, eu não vou aí no negócio, olha que pena. Mas eu tô aqui no boteco, se você quiser vir, eu tava querendo demais. Amor, eu tava apaixonada por você desde o primeiro dia. Olha só. Aí de lá também teve a primeira vez que eu dormi na sua casa. É verdade. É, eu cheguei nela assim... Mas só dormiu. É, não, aí teve um processo, né? Cheguei nela e falei, ô, então, pô, eu queria te convidar pra dormir lá em casa. Tá esperando ela me convidar. É, sério? Claro. Falei, ô, eu queria te convidar pra dormir lá em casa, mas ela tá uma bagunça. Não. Aí ela tá vindo pra mim, aí ela me convidou esperando que eu não fosse. É, eu falei assim, eu não, mas você pra mim. Aí ele, tá bom. Aí eu na minha cabeça, em um segundo eu pensei, tô sem roupa. Mas tá bom, na memória deles pode ser sem roupa, mas tá bom. Aí nesse dia ele já roubou roupa de mim. Você roubou minha cabeça. É, eu tá, aí até hoje. Ontem ele tava usando e falei, ah, lembrei dessa que você roubou de mim. Primeira roupa que eu roubei, primeira vez que eu roubei uma roupa sua também. É, cheia de primeira vez. Gente, sério, vocês não estão entendendo. Ele foi gravar um programa de televisão com a camiseta que eu usava de pijama. Quando eu olho ali que eu gravava, eu falei, meu Deus, o que ele tá fazendo com essa camiseta? Era o meu pijama. Mas que era outro nível, né? As roupas que eu tinha, os pijamas nela eram melhores que as roupas que eu usava pra sair. Oi! Primeira vez que eu vou te machucar. Mas eu acho que é isso. Eu acho que no relacionamento sempre tem que fazer primeiras e primeiras vezes de tudo. E todos os dias tem que ser. Pra você inovar, pra ser cada vez mais gostoso, mais legal. Isso aí. Todos os dias tem que ser como se fosse a primeira vez, né? A gente não deixa a peteca cair. Tem que ser sempre a primeira vez. Então é nóis. Bom. Se inscreve aqui no canal. Como a gente sempre diz, indica mais tags aqui embaixo ou coisas que vocês queiram ver, que a gente faça. A gente lê sim os comentários. Desculpa o sumiço, foi por conta do casamento, por conta de copa, que o Júlio tá cheio de trabalho. Vocês só escutam ele falando de copa, ele tá todo na copa. Eu amo ele com esse cabelo grande, gente. Não dá. Não, no grande sem sentido algum, né? Mas tudo bem. Isso aí é lindo, meu. Ó, deixa o like, se inscreve, divulga pra todo mundo. E é isso. Indica coisas aqui e até o próximo vídeo. Um beijo. É nóis. Obrigado pelo carinho. E até o próximo vídeo mais uma vez. Eu tô aqui apaixonada. Agora vem cá, vamos lá. Tchau.